Uma irmã cita que se tornou muçulmana há pouco tempo, a nova convertida, Alhamdulillah, graças a Deus, rogo a Deus Altíssimo seja que firme os seus passos no caminho da verdade, e ela cita que não sabia que não é permitido ter cães de estimação. Em primeiro lugar, a religião, a nossa religiosidade, ela é baseada na crença. A partir do momento que a pessoa está convicta da verdade e da religião, a pessoa conhece os pontos de crença e crê plenamente em tudo aquilo que Deus Altíssimo seja, revela ao seu mensageiro através do Corão, através da Sunna, essa pessoa é muçulmana. Em segundo lugar, temos a adoração a Deus Altíssimo seja, aos poucos aprendemos, a pessoa que se converte, aos poucos aprende, principalmente a oração, diariamente, e aprende os outros pontos da religião, comportamento, a conduta, e aos poucos vai realizando e construindo a sua vida religiosa. Então, nesse assunto da proibição de se ter cães de estimação, eu aconselho a você que, aos poucos, aprenda e, se puder logo abandonar isso, o faça, se puder a um curto prazo, que o faça. Então, cães, eles podem, nós podemos ter cães, porém, por um objetivo, por uma razão, um motivo, por uma necessidade. Por exemplo, por segurança, por ter um cão-guia, existem em algumas regiões, por exemplo, cães de caça. Agora, ter apenas por estimação, tendo um animal, que é o cachorro, tendo o cachorro especificamente, vivendo dentro de casa, isso é proibido e há textos sobre isso que o profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, citou. Então, leve isso em consideração, construa aos poucos e aprenda e tenha um comportamento islâmico aos poucos, começando por aquilo que é primário, aquilo que é prioridade, que é a crença, depois a adoração, e assim, junto com isso, o nosso comportamento.